E do mundo, vocês são em dúvidas, a gente foi convidado e vai representar essa equipe, desde já a gente já quer dizer, desde já a gente fala aí que já parabeniza a todos os cantores que vieram aqui, a todos os cantores que vieram aqui, a esse povo da terra, valorizando realmente o que é nosso, também a esse grupo que vai dançar aí, quando vocês fizeram som, quando vocês fizeram dançou, vai se apresentar de novo, então, para avisar a todos vocês, que são muito importantes por essa noite cultural. E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? E do mundo, vocês são muito importantes? E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? E do mundo, vocês são muito importantes por essa noite? A CIDADE NO BRASIL É o 24, já viu o apresentante aí? Bora lá, então é o 24, você vai mandar para o nosso grande amigo Simon, bora lá? Ah, então tá, então maravilha uma apresentação com o Simon, a menina já chegou. Bora lá Simon, uma apresentação sua aqui. Já, bora lá, saiu. Inhando então. Zanhando, um, um, sonho. Inhando, bora lá? Inhando, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Inindo, ba! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei lá, não!